A Betfair está te dando 4 reais grátis sábado e domingo, só perde quem é maluco, pois esses 2 reais diários numa múltipla pode virar 10, 50, 100 reais dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com o bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o cruzeiro, clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Foi assim. Cruzeiro Atlético Paranaense, então. Esse é o Neres. Segura, tenta o lançamento para o Bruno Rodrigues. Que bom. Corre e chega antes do Thiago Heleno. Está lá dentro da área, na linha de fundo, toca para trás, para o Willian, no cruzamento, vem pelo alto de cima de cabeça, bate na trágua, Arthur Gomes. Ui, que isso? Bento sobrou, tentou e a Lucas, a sobra, Arthur Gomes, para o Marlo, emendou. Que isso? Que isso? Não tinha visto isso. Que isso? Que pressão é essa, mulher? Marlon chegou bem na linha de fundo, tocou para trás, no meio da área, tentou afastar, a sobra, Matheus Pereira de chapa, tira mais uma vez. Caralho, eu só vi do meio para o fim, eu acho o jogo do dia. Aí o cruzeiro vai chegando com quatro jogadores, o Willian do outro lado, com o Arthur Gomes, de cabeça, para o meio, para o Bruno Rodrigues. Tentou girar, ficou difícil, Machado vai bater dali, uma grande oportunidade para o Furacão. Encheu a barreira de gente lá, o Rafael Cabral, Vitor Bueno, na bola, passa por ele, defende o Rafael Cabral, foi no meio do gol. O Grêmio vai derrotando o Goiás, dois a um, daqui a pouco você vai ver os gols com o Rodrigo Franco, no nosso intervalo. Olha a bola chegando para o Willian, apareceu diante do goleiro, vai bater aí. Que isso? Rafael Cabral defendeu, ainda o Willian, está com a bola, cruzou, mandou para a área, chega afastando. Matheus Pereira, o Willian é cruzeiro, hein? Na cobrança de escanteio, Fernando Henrique está por lá, Arthur Gomes está lá na segunda trave. Vem a cobrança e desvia a casquinha do Bruno Rodrigues, chegou para emendar, tentou bater na bola. A partir daí eu já vi. Para, segura, trabalha, Vitor Bueno, na frente da área, deixa para o Fernandinho. O Edio está livre na esquerda, vem o cruzamento, o toque de cabeça para o primeiro, Vitor Roque! Esse gol aí o Atlético deve ter uns 10 gols assim no Brasileiro, não? Gol! Mais, mais mesmo. O Roque, o garoto! Por real. Aos 19 minutos, apareceu o cara de que... Pô, sem sacanagem. Tem um gol, eles fizeram esse gol contra o próprio Cruzeiro, não fizeram? É porque eu não fiz esse jogo, eu lembro mais dos jogos que... Eu lembro mais dos jogos que... Que eu fiz. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você está inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Saída do fora... A gente fez esse jogo, né, mas... Dá uma olhada! Flamengo, provavelmente. Aqui. Finalização, tiro de meta. E vai ter um Atlético Paranense e Flamengo, provavelmente. Canobi, que bola, Matos! O Escoropa! Pô, a gente tem um gol pra caralho assim, moleque. Não sei como foi o... Foi 2x0. O Thiago Heleno está na... Mas depois não foi mais não, né? Mas deve ter mais uns golzinhos assim. Mas, pô, tomar dois golzinhos... Quem sempre espera a bola no gol! Vitor Roque! Na bola perdida no meio campo pelo Cruzeiro. O Fernandinho levanta para a área. A bola ajeitada pelo Eric. E o Vitor Roque... Volante do Cruzeiro bota para trabalhar o William. Vai cruzar, vai jogar por cima. Vem a bola na boca do gol. Sobrou para o Arthur Gomes atrás. Matheus Pereira tenta bater no chão. Esse pênalti foi muito burro. O árbitro está marcando o pênalti. Vai para a bola o Bruno Rodrigues. Bento no centro do gol. Correu o Bruno Rodrigues para bater com o pé direito. Bento defendeu a sobra. Matira para fora! Pô, senão não estou a inacreditável. O Bruno Rodrigues bateu mal, mano. Vai avançando, dali. Contou levantar uma área. Robert vai para o chão. O Voadem manda seguir. Pesa o gesto do Voadem que não houve nada. Nicão está de novo com a bola. Matheus Pereira vai bater dali de fora! Gol! Colasso. Colasso. O Cruzeiro! Matheus Pereira pegando bonito na bola! Aos 39 minutos! Fora da zona de rebaixamento. Exatamente. Então, sério, a pressão para os concorrentes. Mas quer muito mais. Quer a virada. Cruzamento. Robert Tiff! Para ficar por dentro de tudo o que rola... Caralho, por que? Pelo replay, hein? Sério, a pressão para os concorrentes. Mas quer muito mais. Quer a virada. Cruzamento. Robert Tiff! Caralho, se esse moleque faz dois gols da vitória em dois jogos seguidos, é... Porra. Para ficar por dentro de tudo o que... Aí é estátua. Estava impedido? Ah. Isso tudo é um grande teatro, só para a emoção ficar para a última rodada. O meu tio é dono do Brasileirão e me falou. Juro, 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 juro. Vocês são totossos. O Fortaleza, o Voivô... Só 29 reais para você ter acesso a centenas de treinamentos completados para turbinar teu currículo. É isso que você recebe assinando a Cyberclass. Com um treinamento você já pode começar a ganhar dinheiro na semana que vem. Tem muita gente já conseguindo isso. E agora é a sua vez, né? Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto